Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estou trazendo uma novidade para vocês, acho que vocês estão até vendo aqui atrás uma bela novidade para vocês, acompanha aí, vou estar mostrando detalhes e assista a cada detalhe desse vídeo que eu vou estar falando uma surpresa aí para vocês, acompanhe Essa aqui galera é a nova Fiat Toro, olha que bacana, esse modelo aqui é o Vulcano e teve umas leves mudanças em relação à anterior Ah, mas qual que foi a mudança? Aqui no farol de neblina, era redondo, ficou meio quadrado, retangular, vamos colocar assim Aqui também, acho que aqui se eu não me engano continua a mesma coisa, teve uma leve diferença, acho que ele ficou um pouquinho mais retangular Agora, o símbolo da Fiat era aqui, era aqui ó, mudou, virou só um friso cromado e veio parar aqui ó Então teve essas leves mudanças em relação ao carro Agora vem com esse símbolo aqui da bandeira né, da Itália Olha que bacana que ficou o carro Tem esse vinco no capô Que dá uma diferença legal Avião passando aí As rodas agora é aro 18 Olha que bacana É um Scorpion né Da Pirelli Bonitona né galera E eu, vocês vão entender, poxa Leandro, mas Você tá filmando o carro assim Parecendo sujo Eu pedi pra filmar assim galera, do jeito que tá aqui Acompanha o vídeo que vocês vão entender o porquê Né Espero que vocês curtam aí Então ele tá bem na íntegra, como ele vem da Cegonha, tá Aqui é a chave presencial, só encosta já abre Aqui você aperta o botão e fecha, trava Né Aqui ó, os frisos estão tampados ainda Ó Tudo tampado, olha que legal Aqui também o cromado tá tampado A única diferença na traseira que tem aqui É esse símbolo aqui ó Turbo É 270 Que se refere Ao torque do motor, tá galera Então é um torque De É um torque de 2.5 Ai meu Deus do céu Mano do céu Não acredito que eu falei isso Galera Eu falei errado Mas onde eu tô com a cabeça pra falar isso O torque É 27.5 de torque São 27.5 de torque Ignora esse cara aí que ele tá maluco Tá bêbado É um besteira Não sei da onde que ele tirou 22.5 Tá doido Vem cá não, tá doido Vamos continuar o vídeo aí Então ela é bem torcuda O motor é 1.3 turbo Tá Flex Então é um motor É Que Acaba trazendo uma economia E aí Pelo turbo Traz uma grande potência Ela tem 185 cavalos no álcool Tá Então ela é bem potente Então aqui Aqui continua a querosene A luz de ré Não é LED E a luz Repetidor de seta Não é LED O resto É tudo LED Ó Vem com câmera de ré Olha que bacana aqui Deixa eu abrir aqui Ó Tem luz De LED Dentro da caçamba Olha que legal Bem bacana Bem bacana Olha como ela vem galera De fábrica Olha que legal Aqui o revestimento é plástico Aqui também é plástico Na parte de trás O acabamento é bem rústico E aqui na frente Já tem todo o luxo e conforto Aqui já é um couro Aqui é macio Sensível ao toque Olha que legal Como ela vem galera Tudo com os plásticos no banco Olha que legal Esse encosto aqui Eu achei o máximo Que ele ó Vai pra frente e pra trás Tipo ele alonga né Pra você apoiar o braço Olha que legal Bem legal isso daí Porta copos Isso aqui é novidade Que não tinha Porta objeto Aqui ó Carrega o celular por indução Olha que legal USB né Que tem Olha a bandeirinha da Itália Aqui que legal Quem lembra da estradinha Que tinha do lock Ela também tem Olha que legal galera Tem essa tela gigante Aqui de 10 polegadas Olha que relembra Um meio que um aço escovado né Ó Desce suavemente Porta luvas Tem Tem luz No porta luvas Meu muito legal esse carro Esse carro Ele vem com 7 airbags galera O painel agora é todo digital Isso é bem bacana Ó Plastiquinho no volante Aqui tem um porta objeto Também Olha que bacana Ó Aqui tá escrito Olha lá Ela tem airbag de joelho Aqui é tudo black piano Olha que legal O retrovisor É anti-ofuscante né Aquele Fotocrômico né Se não me engano É esta A palavra Tem bastante coisa legal galera Muita coisa Top Os faróis dela galera É full LED Então farol de neblina Então farol de neblina É de LED O farol baixo O alto é LED E a lanterna E o DLR né Tudo LED Inclusive O pisca Também é tudo LED Ficou bem legal Retrovisor Black piano Com repetidor de seta aqui Depois eu vou fazer um vídeo detalhado para vocês A respeito desse apicap Agora é só uma prévia Não se preocupa que vai ter um vídeo detalhado sobre ela E essa cor aqui galera É um branco pérola Né Uma pintura pérolizada Não é metálica Então ele é um branco mais escuro Ficou muito legal esse branco aqui E agora para quem ficou até agora assistindo Qual é a novidade Leandro Que você falou Para a gente ficar assistindo o vídeo Então galera Este carro É o novo carro do canal É galera Comprei esse belo carro aqui para nós Vai ter muito vídeo legal desse carro Então você que gosta de picape Né Uma picape mais urbana Meu Assiste os vídeos aí Acompanhe Se inscreva no canal Que eu vou estar falando meu ponto de vista Consumo dela Galera Provavelmente Ela não vai ser Nossa Que maravilha de consumo Por quê? Ela é nova O motor está preso Né Então o motor vai começar a maciar Depois dos mil quilômetros Então a economia dela Vai ser Não vai ser uma maravilha Né Mas As pessoas que já filmaram Essa picape Desculpa pelo barulho Tá galera Porque aqui a gente está na Tá na oficina Aqui né Ela tem rebatimento do retrovisor também Ela rebate o retrovisor Tem sensor de chuva Tem tudo essa picape Né Ela tem assistente de direção Então por Acho que Não sei se chega a ser um minuto Mas ela dirige sozinha né Que as vezes você se distrai Ou precisa pegar alguma coisa Se você sair da faixa Ela vai corrigir A gente vai fazer teste Disso aí também Vai ter muita coisa legal Em relação a essa picape Vai ter muita coisa legal Mesmo galera E deixa eu olhar aqui Mostrar pra vocês Quanto que ela faz Pelo Inmetro Tá E Meu Quem já fez o vídeo dela O consumo dela É melhor do que Tá escrito aqui Tá galera Então ela faz Na estrada No etanol Faz 8 E na cidade 6.6 Só que o pessoal Tá conseguindo 7 7.5 Detalhe Motor dela É novo Tá preso O pessoal Tá fazendo o teste Aí Tá com 500 É Quilômetros rodado Né 300 quilômetros rodado Não chegou nem a mil quilômetros Então quando essa picada Que tiver com mil quilômetros Pra cima Ela vai começar a ser Mais econômica ainda E o pessoal Tá fazendo 7.5 8 Na cidade Com ela Com o motor preso Presta atenção Então eu creio Que no Alca Ela deve chegar a uns 9 Aí talvez 7.5 Na cidade Aliás 8.5 É acho que uns 8 8.5 9 Não vai chegar não Isso no álcool Tá galera Isso com o motor Livre Depois que amaciar E aqui ó Na gasolina Ela faz 9.4 Na cidade Que é muito bom E faz 10.8 Na estrada Na gasolina E isso Relembrando O motor Tá preso Quando amaciar o motor Depende do carro A minha X-Port Amaciou com 5 mil quilômetros Virou outro carro Bem mais econômico E os primeiros 500 quilômetros Galera Bebia demais A X-Port Então esse daqui Eu acredito Que seja parecido Então acho que os primeiros Mil quilômetros Vai beber Vai gastar Mas depois disso Galera Lá para uns 3 4 mil quilômetros Vai amaciar Então vai ser muito mais econômica Mas isso aí Vocês vão acompanhando E a gente vai falando Como ela está De economia E é isso aí galera Este aqui é o novo carro do canal Espero que vocês curtem Eu estou muito feliz Eu sei que tem muita gente Que gosta de conteúdo de picape Não é uma mega picape raiz Mas está bom né galera É uma picape urbana Mas eu quero trazer Bastante conteúdo Para vocês dela Eu creio que vocês vão gostar Bastante Tá galera Ela ainda aqui está Crua A gente vai colocar Alguns acessórios Vai colocar estribo Vai colocar Santo Antônio Colocar o estribo Que está faltando Deixar ela bonitona E acompanha esse clipe Que eu vou fazer dela Zeradinha Arrumadinha Bonitinha Já com acessórios Para vocês Olharem aí E curtir Esse novo carro do canal Fica com esse clipe Fui 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.